limpezas de casas à distância de fato existem de fato trazem resultado é o que a gente vai conversar um pouquinho após a nossa intro daqui a pouquinho a gente está de volta fala pessoal sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal antes de tudo aí eu quero desejar você um excelente dia esse tema que a gente vai abordar inclusive nós já abordamos em um Domingão TRP mas as perguntas continuam surgindo e eu achei por mérito fazer um vídeo isolado para que até eu pudesse direcionar as pessoas para que elas pudessem de fato ter todas essas dúvidas respondidas muita gente me pergunta se o fator de se realizar uma limpeza à distância se é válido se realmente ela possui eficácia bom sabemos que existem várias técnicas inclusive que garantem esse tipo de coisa mas a gente precisa colocar algumas pontuações a primeira é que nem toda a limpeza de casa ela pode ser realizada de fato à distância a segunda de que isso não demanda somente alguns minutos como alguns garantem ou até mesmo horas muitas vezes as pessoas que fazem utilização dessas práticas de limpeza de limpeza distância demandam dias bom são muitos e-mails que eu recebo né onde pessoas meio que relatam né de que algumas pessoas até dentro da plataforma do youtube oferecem esse tipo de serviço vamos botar dessa forma fato é que muitas vezes falta informação para aquelas pessoas que irão contratar esse suposto serviço antes de tudo eu queria que você parasse para analisar que cada caso deve ser analisado de uma forma única ou seja não existe uma receita de bolo que vá se aplicar a todos os casos em alguns casos uma limpeza à distância ela tem realmente sua funcionalidade a gente tem por exemplo os próprios reikianos que podem fazer um trabalho desse em em algumas situações e mesmo assim essas situações irão demandar muitas vezes dias pessoas afirmam por exemplo que fazem um tipo de desdobramento para que haja essa limpeza nada mais é do que uma grande falácia pois acaba enganando e ludibriando várias pessoas a gente tem que ter consciência é que muitas vezes o que ocorre dentro de nossas casas é uma negativação por algumas entidades e essas entidades podem ser de demandas ou seja enviadas por outras pessoas ou até mesmo entidades podemos assim dizer trevosas que muitas vezes acabamos por trazer para dentro de nosso ambiente familiar para dentro de nosso lar é claro que a gente é jamais é vai poder considerar que uma limpeza de 30 40 minutos uma hora vai exporgar muitas vezes um problema que se instalou em celular por anos ou até mesmo por meses isso seria uma coisa incabível eu inclusive chamo você para um raciocínio para que se possa entender todo esse processo pessoas garantem que fazem até mais de 20 limpezas durante uma noite ok vamos fazer uma matemática bem simples digamos que a pessoa comece a trabalhar a meia-noite de qualquer dia da semana e esse trabalho se encerre às sete da manhã digamos que essas pessoas ou essa pessoa ela teria feito ali basicamente em torno de 14 limpezas o que daria uma média de 30 minutos em cada limpeza pessoas que trabalham com incorporação os nossos irmãos umbandistas que em bandeiros pessoas do próprio candomblé sabem que até mesmo uma incorporação de uma hora de duas horas existe um grande desgaste etérico ora estamos falando de incorporação de entidades que lhe são favoráveis e ainda assim ao desprender energético desse médium porque porque essas entidades trabalham também com o que nós chamamos de energia etérica agora imagine para qualquer que seja essa pessoa que tenha qualquer que seja uma técnica oriental ela tem que fazer diversos desdobramentos durante a noite realmente seria algo que a gente poderia dizer e validar que está funcionando será que não haveria aí talvez um trabalho ou talvez um processo de programação neurolinguística aonde passe validar em sua psicosfera em sua mente de que aquele trabalho realizado funcionou são coisas que a gente precisa acima de tudo analisar mas aí mais uma vez eu chamo para o consenso da incorporação se nós médios de incorporação muitas vezes temos um desgaste etérico gigantesco como incorporação de uma duas ou até três ou quatro horas imagina essa pessoa que faz práticas e que muitas vezes diz fazer limpezas em casas à distância lembrando ela estará ali muitas vezes debatendo ou se degladiando ou entrando em uma guerra muitas vezes astral espiritual com espíritos que não lhe são favoráveis espíritos que muitas vezes por até mesmo o tempo que já existe dentro desse ambiente por já estar nesse ambiente por esse tempo todo já sabe muito bem como tudo funciona principalmente de forma energética a gente tem que passar até mesmo a entender e que eu inclusive dei o exemplo no Domingão TRP é você purifica e limpa toda uma casa imagina você que você limpa todo um piso de uma casa e as pessoas que estão nesse ambiente ou que habitam dentro desse ambiente ao chegar da rua acabam por sujar o piso de que adiantou se não foi feito um trabalho nessas pessoas pessoas mas alguns ainda poderão garantir que esse trabalho nessas pessoas são feitos ou seja nós temos em torno de 30 40 minutos aonde ocorre o que se diz ser uma limpeza de casa uma limpeza de ambiente e ainda assim a limpeza nos integrantes dessa casa vamos levar em média que uma família hoje em torno aí é de uma família básica vamos dar uma família pela outra vamos botar uma equivalência de uma família pela outra diríamos que seriam quatro pessoas dentro de uma casa um filho uma filha a mãe e o pai quatro pessoas sabemos que se tratando de Brasil as famílias muitas vezes são muito mais populosas mas vamos botar essa média de quatro quatro pessoas dois filhos o menino e a menina a mãe e o pai agora colocamos justamente toda essa problemática aonde tanto o filho e a filha acabam por ter contatos de forma totalmente diferente energéticos e até mesmo o marido e a mulher seria realmente possível e aí eu não tô aqui para ditar regras porque o grave problema hoje dentro do YouTube é que as pessoas não aceitam um contraponto e muitas acabam por partir para um ataque a ideia dentro do canal mais uma vez eu devo lembrar é que eu trago acima de tudo a nossa vivência e a nossa prática dentro do templo reino de próculo mas eu sempre vou levar vocês para que vocês mesmos pensem e automaticamente tomem a decisão que acha que é mais cabível para sua vida e aí eu pergunto é de fato possível fazer uma limpeza de casas ou de 20 casas em uma noite e assim assegurar de que o seu ambiente foi de fato limpo bom muitos irão inclusive dizer que vale a tentativa até porque se trata de valores muitas vezes cobrado é muito pequenos muitos baixos muito baixo só que você acaba por contribuir para que esse tipo de coisa se propague pois hoje são 20 pessoas amanhã são mais 20 depois são mais 20 e muitas vezes esses problemas acabam por ficarem camuflados e quando definitivamente as pessoas passam a perceber e outros sacerdotes vão agir a problemática está muito maior porque porque por um período daquele tempo dentro da sua casa você não levou a atenção aos problemas que estão acontecendo então sim limpeza de casas a distância funciona mas não da forma que propagam podemos dizer que limpezas de casas também nos trazem o benefício mas nem todo caso é necessário essa limpeza de casa muitas vezes sacerdotes de umbanda de quimbanda de candomblé fazem o que se chama muitas vezes de bater folha ou até mesmo sacudimento que é uma limpeza dentro dos cultos e essas limpezas demandam muitas vezes horas e até mesmo dias e aí uma pessoa que está a quilômetros de distância de você vai conseguir expurgar muitas vezes uma energia negativa que esteja dentro de sua casa eu vou te chamar para uma outra reflexão para quando você tiver todas essas dúvidas como foi identificado a necessidade de limpezas de casas se muitas dessas pessoas que utilizam técnicas principalmente orientais essas pessoas não têm acesso a nenhum tipo de oráculo todo e qualquer bom sacerdote sabe que a base para se iniciar qualquer que seja o trabalho é sempre buscar o oráculo o oráculo ele é determinante para não só saber como agir a necessidade e acima de tudo até mesmo o gasto que vai haver claro mais uma vez repito limpezas de casas a distância existe mas não da forma tão simplista que está sendo propagado eu chamo ainda mais uma outra vez você atenção se a pessoa diz que trabalha com técnicas acima de tudo orientais vamos colocar pelo menos um nível aí de dúvida será que é falado a utilização de técnicas orientais para blindar qualquer dúvida que você tenha será que muitas vezes a técnica que se diz aplicar ela realmente de fato existe será que não seria uma mistureba ora a gente sabe que quando se trata de brasileiro brasileiro gosta de não seguir tradições e muitas vezes inventar então mais uma vez eu digo limpezas de casas de apenas uma noite de apenas uma hora de apenas 30 minutos não existe uma falácia mais uma vez repito de acordo as nossas práticas e vivências eu espero que esse vídeo seja bastante esclarecedor e que muitas das dúvidas que vocês aí possam até mesmo nos sugerir né através do nosso e-mail inclusive você pode estar entrando em contato pelo nosso e-mail tataleonardo arroba hotmail.com eu espero que você tenha gostado espero que tenha tirado algumas dúvidas eu peço a você que se inscreva no canal ative o sininho deixa seu like e compartilha para mais pessoas vamos propagar as coisas de forma correta é para que a gente não possa causar desastre em vidas humanas quando nós falamos de limpeza de casa limpezas espirituais qualquer situação que fale espiritualidade estamos lidando com vida e com vida não se brinque não se perde tempo tá certo gratidão muito axé e a gente se vê no próximo vídeo pessoal até mais e aí e aí e aí O que é isso?